Oi pessoal, estão me perguntando o que é o tal do Método Plus e como que isso funciona. Primeira coisa importante, os florais quânticos ou as fórmulas florais feitas com tecnologia de ação quântica, Quantum Health, que é uma forma industrializada de fazer esses florais, na verdade faz um colapso de onda, ou seja, no momento que vai ser produzido, ele vai fechar aquela frequência e ela não vai ser modificada depois. Quando entra no frasco, já está colapsada a onda, já tem a informação pronta ali dentro e isso vai passar na hora que entra em contato com o ser humano. Então, se na verdade a gente colocar tudo junto num copo d'água ou numa garrafinha de água, nós vamos ter cada uma das frequências ali dentro de uma forma exata como saiu da fábrica, mas elas vão estar dispostas numa forma fácil das pessoas tomarem. Então, coloca, mexe e coloca de golinho em golinho na boca. Isso é o melhor, é o que a gente tem visto de melhor. Neste momento em que está se colocando o golinho embaixo da língua, bochecha um pouco, bota devagarinho na boca, por exemplo, uma pessoa idosa que não consegue bochechar, ou até uma criança, deixa eu tomar o golinho, depois outro golinho. Pode fazer isso várias vezes ao dia, aumentando muito o contato com a frequência e criando, inclusive, uma onda melhor de informação. E também nós podemos usar isso de uma forma seccionada, ou seja, faz uma dose primeiro, no meio copo d'água, coloca lá cinco, seis, oito produtos. Pode usar as gotas da dose, sete a dez gotas, por exemplo, três vezes ao dia. Ou se vai fazer seis vezes ao dia, cinco gotinhas de cada um para os adultos. Mistura tudo, sempre mistura, vai dando de golinho em golinho. Esse jeito é muito interessante para crianças e idosos. Mas quando a gente vai ter que passar o dia inteiro fora de casa, é interessante colocar tudo numa garrafa. Uma garrafinha de 500 ml, por exemplo, e bota a dose do dia. Se você quiser, pode, inclusive, fazer a dose do dia inteiro, todas as doses, que seriam em torno de 21 a 30 gotas de cada produto, numa garrafa de um litro ou de 500 ml. E vai sempre mexendo e tomando e bochechando e tomando. E ao longo do dia, o contato com a frequência vai fazer o efeito desejado. Nós temos visto isso clinicamente. E lembre que nós temos um trabalho feito com ratos na USP Ribeirão Preto. É um trabalho de mestrado que provou que colocando tudo junto na água e os ratinhos tomando, fez um efeito desejado, maravilhoso. E aí eu digo para vocês que está tudo certo. Vamos fazer esse pessoal tomar as essências vibracionais.